. O ponto de vista de hoje, entrevista Henrico Ferri Torquato Fontes, engenheiro que se tornou hoteleiro desde 1989. Ele foi diretor financeiro da BIHRN, que é a Associação Brasileira da Indústria Hoteleira do Rio Grande do Norte, por três mandatos, além de ter sido seu vice-presidente e presidente da mesma entidade por dois mandatos sucessivos. Além dessa participação local, ele chegou a presidir a Associação Nacional do Setor, também por dois mandatos, de dezembro de 2010 até dezembro de 2015. Na entrevista de hoje, ele vai nos falar sobre hotelaria e turismo em nosso estado e também no Brasil, a sua evolução e seus entraves, bem como possíveis soluções para essa que é reconhecidamente uma importante atividade econômica, principalmente aqui no Rio Grande do Norte. O tema é importante porque estamos chegando na alta estação e isso, de fato, passa a ser um grande alento para toda a economia potiguar. Mas antes, eu quero mandar um abraço para meus amigos arquitetos Soares Júnior, para meu amigo Fernando Vigílio do Senac e para Dante Araújo e Matheus Macedo da Método Digital. Meu caro amigo Fermi, uma alegria imensa receber você no programa. A gente já tinha falado sobre isso, vinha nos adiando um pouquinho, mas agora estamos já às vésperas da alta estação e você, que é uma autoridade no assunto, teria que ser entrevistado. Ainda bem que você aceitou o convite e eu quero desde já agradecer você ter aceitado esse convite e participar do ponto de vista de hoje. Um prazer estar aqui, até porque, para falar de um tema tão relevante, como você bem falou, do Rio Grande do Norte, impacta na economia do Estado muito forte, que é o turismo e a hotelaria. Então, estamos aqui para passar um pouco da experiência vivida aqui na frente da BH e na frente da BH Nacional e falar um pouco devagar sobre esse assunto. Mas, antes, eu queria lhe fazer uma pergunta para o nosso telespectador, saber exatamente como é que você começou, como é que foi sua iniciação no ramo da hotelaria e por que aconteceu. Em rápidas palavras, porque a gente tem muita pergunta para fazer, especificamente nas coisas mais técnicas. Na realidade, a BAV de 87, que foi realizada aqui no Estado, ela deu uma mexida no setor turístico local, ainda muito incipiente no que diz respeito à hotelaria. E, também, com a reformulação do plano diretor da cidade, em 1988, naquele tempo o prefeito Marco Formiga, nós tínhamos uma área ali na praia que estava previsto um prédio de apartamento, assim também como o novo hotel também, que era o vizinho, e tivemos que reformatar. Com a vinda da BAV, em 87, a gente idealizou o hotel lá, como também o novo hotel foi idealizado em função disso, e nós construímos o hotel e abrimos em junho de 89. Começou a funcionar com, até então, 35 apartamentos. Naquele tempo, você falou agora, a hotelaria era incipiente. Hoje em dia, nós estamos aqui no final de 2016. Como é que está? Nós temos um bom parque hoteleiro hoje, em Natal e no Rio Grande do Norte? Temos. No Rio Grande do Norte, hoje, é o segundo maior parque hoteleiro do Nordeste. Nós perdemos para a Bahia, em função dos diversos polos que a Bahia tem, ou seja, hoje, o polo sul da Bahia, onde você está inserido Porto Seguro, Trancoso e tantas outras praias, ele tem mais densidade hoteleira do que o próprio Salvador. Então, isso nos deixa um pouco atrás deles, mas nós temos 42 mil leitos aqui no Estado, e da representatividade. É uma hotelaria relativamente nova, uma hotelaria de 30 anos é considerada uma hotelaria nova. Há quantas anda o turismo potiguar, hoje em dia? O turismo potiguar passou, teve uma baixa muito forte, até porque eu digo que se o poder público não ajudar, ele tem como atrapalhar. Em função de mais gestões públicas, nós tivemos serviços básicos, essenciais, que sofreram, digamos assim, uma queda no município e no Estado, na área de limpeza pública, de saúde pública, enfim, você tem essas dificuldades, isso impactou na população, impactou no noticiário nacional, e faz com que esse turista não venha para cá. No advento agora, nós temos o secretário Rui Gaspar, que entende tudo de turismo, desde a fundação do seu hotel, ele viveu a parte comercial, ou seja, sabe onde o mercado está, tanto a nível nacional, internacional e regional, conhece todos, tem credibilidade, e tem agora o suporte e a amizade do governador do Estado. Então, Rui avançou muito nas ações do Estado, falta fazer muita coisa, porque de onde você não vinha sendo feito nada, você tem uma lacuna aí. Nós tivemos o último bom governador para o turismo, foi Garibaldi, nos seus dois mandatos de governador. Então, essa lacuna ficou, o último bom governador. Então, ficou essa lacuna e nós tivemos agora esse aval, que estamos tendo uma retomada do crescimento do Rio Grande do Norte no cenário nacional. E o turismo brasileiro? O turismo brasileiro passa uma dificuldade muito grande, em função da crise econômica que assola o país, das incertezas das instituições, instituições que eu falo, do emprego em si, da empregabilidade, enfim, ele passa por uma dificuldade grande, das incertezas, não das instituições, mas das incertezas. E isso dificulta, dificulta porque você coloca, nós vimos numa ascendência, nós tivemos 30 milhões de brasileiros que não consumiam turismo, passou a botar o turismo na sua bolsa de consumo anual, em função da punjança econômica que o país estava adotando. E com essa crise, existia uma expectativa de mais 50 milhões de brasileiros, nesses próximos 10 anos, passar a consumir turismo. E com a crise, realmente, nós tivemos esse freio, esse freio de arrumação na economia, e impactou muito negativamente no turismo, sendo salvo aí por um ponto ou outro, que foram os dois grandes eventos na nível mundial, que nos projetou positivamente lá para fora. Então, isso, mas passa por uma dificuldade hoje. Você falou em dois eventos. Nós tivemos a Copa do Mundo, no Brasil, e este ano nós tivemos as Olimpíadas. Qual foi o legado, qual será ou qual tem sido o legado desses dois eventos para o turismo brasileiro, para o nosso país? Eu creio que o maior de todos, nós tivemos legados que foram correspondidos e legados que não foram correspondidos. O maior de todos que eu enxergo foi a nossa visibilidade externa. Se dizia que o Brasil, se tinha um temor de que o Brasil não faria dois grandes eventos desses, não teria condições de fazer, nós mostramos para o mundo e para nós mesmos que nós superamos essas dificuldades. Vai faltar hotel? Não faltou. Vai faltar isso? Não faltou. Então, isso foi muito bom para a imagem positiva do país. Nós fomos falados dos quatro primeiros anos antes desses eventos e vamos ser falados os quatro depois. Então, nós vamos ter aí oito anos de exposição na mídia internacional. Dinheiro nenhum nós conseguimos fazer isso com o recurso da Embratu, ou dos órgãos estaduais que publicam, que divulgam as nossas belezas. Então, isso foi o maior legado. Nós tivemos uma parte da infraestrutura atendida, uma parte que não correspondeu à expectativa, porque nós não chegamos a ter toda essa infraestrutura feita. Aqui em Natal ficou muito aquém. Nós tínhamos 4 bilhões aqui, nós investimos 1,2 bilhões, inclusive o custo da arena. Então, esse legado não se correspondeu. Para o setor hoteleiro, nós tínhamos um legado muito forte, que era o legado da qualificação. Mas, no primeiro momento, houve um prejuízo, porque houve uma mudança do que tinha havido sido feito. Ou seja, tinha um modelo que estava dando certo, que era você qualificar o profissional dentro do hotel. Porque é muito difícil você, quando vai qualificar as pessoas, você tirá-lo depois de uma jornada de oito horas de trabalho, mais duas de locomoção, da sua casa para o trabalho, e você levá-lo para dentro de uma sala de aula. Então, esse custo, que não é o Pronatec, o Pronatec foi uma invenção depois que não deu certo, e não vai dar certo também, porque o intuito dele é tirar a pessoa da empresa e treiná-lo dentro de uma sala de outro estabelecimento, não vai, pode oferecer ouro para essa qualificação, dessa mão de aula. E esse programa que estava dando certo, ele foi cancelado, em função de alguns problemas que tiveram pontuais, e isso desvirtuou. E nós não ficamos com o legado, principalmente no que diz respeito ao idioma, das outras qualificações, mas principalmente no que diz respeito ao idioma, a gente teve essa lacuna que ficou para a hotelaria. É lamentável, realmente, tudo isso, né? E também, se não houvesse esses problemas que você havia citado há pouco, a gente poderia agora estar usufruindo mais dessa repercussão toda, lamentavelmente, esse momento que a gente está vivendo. Eu queria antes voltar uma coisa para o Rio Grande do Norte aqui. Você falou há pouco tempo sobre isso. Por que é que sofreu tantos revezes o nosso turismo? Afinal de contas, o que é que faltou, o que é que tem faltado ainda? Qual é a razão? Porque a gente tem coisas lindas para mostrar, nós temos uma natureza belíssima, e o que é que está faltando? Eu vou falar um pouco do Rio Grande do Norte, mas isso, na realidade, é um cenário mais amplo. É o país como um todo. Mas no Rio Grande do Norte, específico, nós tivemos essa lacuna, como eu disse a você, de má gestões, no que diz respeito das cidades e do Estado. Não tivemos, assim, uma visão de ter o turismo como solução, uma das soluções econômicas e de empregabilidade, distribuição de renda para o Estado. E isso falta recurso, você não prioriza. Quando você não prioriza, então, no que eu falo, quando o Rui conseguiu, através do governador Robson, ter um maior volume de recurso para ser investido na divulgação, os números começam a mudar. Logicamente que se precisa muito mais, mas quando você tem uma crise dessa econômica, que tem vários fatores que estão impactando negativamente na falta de recurso, fica difícil, às vezes, você justificar a colocação de recurso para uma divulgação, digamos assim. Mas se tiver foco político, esse dinheiro está provado que é o que emprega mais, é o que dá mais um retorno de emprego mais rápido, é no turismo, mais do que na indústria, mais do que em outras atividades, você investir no turismo. E eu acho que aqui está no momento de retomada e mais precisa de mais investimentos, logicamente. Eu não sei dizer agora o que foi feito, mas a gente nota que, até como telespectador da cena de fora, você nota que tem sido feito alguma coisa, o Rio Grande do Norte tem se mexido, o Elefante tem se mexido, ele tem saído da Inés. Bom, isso é muito bom, realmente, observar isso, até porque, de fato, o turismo, pelo menos na minha avaliação, eu concordo com você, é a atividade econômica mais importante aqui do Estado. Mas não sai daí, a gente volta já já para o nosso segundo bloco. Em 70 anos, o mundo não parou de mudar. E o Senac também não. Formamos pessoas e investimos em infraestrutura para que os alunos coloquem em prática todo o conhecimento aprendido nas aulas. Aliás, conhecimento produzido aqui e reconhecido no mundo. São 70 anos desenvolvendo mercado por meio de consultorias para empresas e da inserção de profissionais qualificados. Hoje estamos prontos para o futuro. Senac 70 anos. Essa história está só começando. Os sabores Sterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso Estado, onde são produzidas essas maravilhas em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Sterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exige a qualidade Sterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Um dos melhores centros universitários do Brasil acaba de inaugurar Novo Campos Imaculada Conceição. Lança novo curso de farmácia com moderna proposta pedagógica. Tem o melhor curso de administração do RN e diversos outros à sua escolha com a qualidade que fazem do Unifasex e GC4. E para você ter ideia, não tem uma única universidade privada do RN com GC4. Unifasex. Cinco unidades com a mais completa estrutura para você. Vestimular toda quarta e sexta. Seu papel é estudar. O nosso é tornar possível seus estudos. Seu papel é dirigir com responsabilidade. O nosso é tornar possível o seu carro. Seu papel é decidir viver junto para sempre. O nosso é tornar possível o futuro de vocês dois. Seu papel é amar seus filhos. O nosso é tornar possível o lar da sua família. Consórcio Eldorado. Há 30 anos, o nosso papel é tornar possível. O cooperado da Unicred Natal pode financiar a compra do seu veículo novo ou siminovo. Equipamentos utilizados em sua atividade profissional ou mesmo adquirir bens, móveis e imóveis. E ainda financiar a construção ou reforma da sua obra. Até mesmo viabilizar viagens profissionais ou de férias. Não é à toa que ela tem 90% de aprovação dos seus cooperados. Informe-se mais pelo telefone 4009-3535. E a Associação Nacional dos Comerciantes de Material de Construção apontou a Conjol como líder do mercado em nosso estado. Pelo seu jeito confiável de fazer negócios. Além da flexibilidade das negociações e dos melhores preços, você também tem um atendimento super qualificado. Para ajudar você na escolha do seu produto. Na Conjol, a casa é sua. E tem sempre uma loja perto de você. E para finalizar, lembrar que o Incor Natal é especialista em clínica e procedimentos de alta complexidade ligados ao coração. E além de ter a melhor equipe especializada em cardiologia da cidade, também oferece serviços de geriatria, endocrinologia, neuropediatria, dermatologia, além de muitas outras especialidades. No Incor Natal, você conta com a segurança de ter uma equipe completa. Tanto na unidade clínica da Miguel Castro, como na unidade hospitalar na Promádia. E nós voltamos à nossa entrevista com o Henrico Fermi Torquato. Fermi, eu queria que você dissesse para o nosso telespectador exatamente como funciona a BIH, que você presidiu aqui e presidiu em caráter nacional. A BIH Nacional, Nelson, é a entidade mais longeva do setor do turismo brasileiro. Ela completou esse ano, no dia 9 de novembro, completou 80 anos. Ou seja, ela foi fundada em 1936. E o dia 9 de novembro foi carimbado pela Câmara Federal como o dia do hoteleiro, em comemoração à fundação da BIH. Então, no dia 18 desse ano, teve também uma solenidade, uma sessão solene em homenagem à BIH, no plenário da Câmara. Foi uma festa bonita em Brasília. Mas a BIH é o seguinte, ela é uma associação que defende os interesses do setor, formada pelos hotéis brasileiros. Nós temos hoje 37 escritórios no país. Nós estamos nas 26 capitais, no Distrito Federal, e mais 10 escritórios regionais. Nós temos 5.112 sócios. Isso é o número de janeiro desse ano, quando eu deixei a instituição. Pegamos ela com 1.820. Então, foi um salto, em termos dessas aberturas. A capilaridade é muito grande. Isso é importante num país de dimensão continental, você ter 37 escritórios, dependendo do interesse do setor, com executivos funcionando, com secretários, enfim, ajudando a resolver os problemas do setor. Então, é isso como funciona. Aqui no Rio Grande do Norte funciona muito bem. Nós tivemos aí várias gestões. Estamos tendo uma sequência de gestões muito boas. Tivemos, desde a sua fundação aqui, que foram gestões muito boas, de 1988, se não me engano, com o Samuel, que é um setor que veio aqui montar o Resmagos, montar não, dar continuidade ao Resmagos e terminou fundando a BIH local. Então, esse é o intuito da BIH. E eu acho que esse é o caminho, porque eu acredito no associativismo, como para você defender os interesses do setor, você está defendendo seus interesses pontuais, não leva a nada. E eu acho que sociedade forte se faz com participação. E participação é através de associações. Como é que você se sentiu sendo um potiguar, dirigindo uma entidade tão importante na área do turismo, na área da hotelaria, para todo o Brasil? É uma experiência muito boa que eu passei, enriquecedora a nível de todos os aspectos, principalmente de conhecimento, de network. porque hoje nós temos portas abertas no Brasil todo. Agora, o que se viu de base para isso foi o trabalho da BIH do Rio Grande do Norte. Nós fizemos aqui, através de juntamento com outros colegas, uma diretoria que nós resolvemos trabalhar aqui. É o trabalho, hoje ainda a melhor sede das ABH estaduais é a sede da BIH do Rio Grande do Norte, sede física. São poucos os estados que têm uma sede parecida com a nossa, porque a melhor é a nossa. Então, todo esse trabalho que foi feito em conjunto com a nossa equipe daqui, com o grupo que a gente se prontificou a estar à frente da BIH, ele se viu de respaldo, para na hora de quando houve uma desistência, que eu já fazia parte da diretoria da BIH, sendo presidente da BIH local, eu era diretor da BIH nacional. E quando houve a desistência de nosso grupo, houve uma desistência no grupo, o vice-presidente atropelou uma reeleição natural que seria do hoteleiro Álvaro Bezerra de Mello, que era o presidente do grupo Oton. E quando houve esse atropelamento, e o seu Álvaro, nós bancamos a candidatura dele, a reeleição dele, houve uma desistência. E o grupo entendeu, por eu estar rodando o Brasil já, divulgando todo esse trabalho que seria feito no segundo mandato de seu Álvaro, o grupo entendeu que era o melhor nome. E aí eu não posso deixar também de colocar aqui o apoio que nós tivemos das instituições locais. Leia-se a própria BIH, que eu era presidente, o Convention Bureau, a Fé Comércio, através da Câmara de Turismo da Fé Comércio, onde eu era um colaborador da Câmara. Todos eles aportaram recursos, inclusive, para que nós pudéssemos sair profissionalmente para fazer uma campanha a nível nacional, contratar profissionais na área de advocatícia, na área da comunicação a nível de Brasil, propiciar os deslocamentos que nós pudéssemos visitar o Brasil todo. Então, a minha eleição só foi possível, logicamente, em função desse apoio de aporte de recursos financeiros das entidades aqui acreditarem que nós podíamos ter o nome a nível nacional. E aqui fica registrado o meu agradecimento a todos os presidentes daquela época que acreditaram e investiram nesse projeto. Uma beleza saber disso mostra que, pelo menos, a nível das entidades, elas têm consciência da importância do turismo e da hotelaria, obviamente. Agora, uma pergunta que eu não quero me calar e eu tenho que fazer para você. Nos últimos 15 anos, eu me recordo que a vinda de turistas estrangeiros ao Brasil não tem ultrapassado 6 milhões por ano. É horrível isso. A gente já deu um toque no primeiro bloco sobre isso, mas eu queria dizer, falta a estratégia da Embratur. Tem algum erro nessa forma de expor o nosso país lá fora no mercado turístico? É, você, como ninguém, você presenciou um momento ímpar aqui quando você foi secretário do nosso Estado. Ou seja, o Estado estava numa pungência recebendo um Estado que, talvez, naquele momento, recebia mais turistas internacionais. Mais até do que o Rio de Janeiro, mais até do que outros polos. Então, eu estou dizendo específico naqueles dois anos, três anos que nós tivemos ali. Então, você pôde presenciar, viu que, se a gente não tirar não sair para captar esse turista, ele não vem porque ele não acorda sonhando em vir para Natal em canto nenhum do mundo. Ele acorda em praia, ele acorda em segurança, pensando em segurança, ele acorda pensando em uma série de coisas. Menos numa cidade acolhedora. E todos esses perfis nós temos. Se nós conseguirmos manter que nós não estamos podendo entregar isso hoje, mas uma cidade segura, uma cidade limpa, uma cidade aprazível que nós temos, um povo acolhedor, que 95%, 98% do turista que sai daqui, o que ele acha de melhor é o acolhimento do Natalense em si. Então, se nós pudermos entregar isso e dizer que isso está disponível na prateleira para que ele consuma, através dos seus operadores, dos seus agentes de viagem, nós vamos ter um número maior de turistas. E isso é o que falta ao país. Falta infraestrutura, falta um país de dimensão continental como o nosso, se você se deslocar aqui dentro, é altamente caro, porque você não tem uma malha de trem como você tem na Europa, como você tem na América, é uma malha de trem que corresponda. Você não tem uma malha aérea que lhe traga preço acessível, uma malha aérea cara. Então, isso dificulta essa vinda para cá, porque quando o turista chega aqui, ele sabe que vai gastar muito mais do que estar perto de alguns polos emissores que estão mais próximos dele. Então, são problemas que tanto valem para o Rio Grande do Norte como para o país. Para o país todo, com certeza. Precisa haver uma mudança de mentalidade real para essa atividade que, economicamente, a gente sabe que é importante. Eu queria fazer outra pergunta. Aqui, nós falamos também no primeiro bloco sobre resorts. Você, inclusive, falou dessa facilidade aqui de Natal, principalmente. Mas, apesar de tudo isso, nós não temos um resort de categoria internacional. Por que está faltando esse resort aqui em Natal, aqui no Estado? Eu acho que Natal sempre foi receptivo. Ele não é exportativo. E, apesar de nós chegarmos aqui a ter 23, 24 voos por semana de voos internacionais, quem alimentava esses voos eram os receptivos que vinham, eram os turistas que vinham. Nós não tínhamos como... Na hora que esse mercado cai, nós não somos a cidade exportadora. Não temos demanda, como tem Pernambuco, o Estado de Pernambuco, como tem o Estado do Ceará. Que tem giro exportador, exportativo. Então, isso deixa lacunas. E para quem investe a longo prazo, que um hotel você não tira com menos de 30 anos, o investimento você coloca lá dentro. Então, isso pesa na hora do investimento. É tanto que está se resgatando isso, que está vindo aqui, foi anunciado esse mês, essa semana, um investimento internacional, que é no grupo português, que vão fazer lá na Praia de Torres, ou na sua vizinhança, um primeiro resort aí, sim, com padrão internacional. Digamos que... Mas eu diria a você que, aqui na Via Costeira, nós temos hotéis, que têm uma dimensão de resort, e que atendem tão bem quanto um resort que fica a 30, 40 quilômetros, 80, como esse aí vai ficar, e que o turista... O público brasileiro interno é melhor. O público nosso interno, ele não gosta de se isolar a 80 quilômetros do centro receptivo e tal, porque ele quer interagir, ele não é aquele público que vai lá, pega sol e praia, e fica lendo um livro e tal, passou os sete dias dele, ele vai para o destino. Ele tem essa dificuldade, ele tem essa facilidade de querer se comunicar e tudo, então a Via Costeira cai como uma pedra boa, digamos assim, para aquele... Agora, Fé, me veja bem, eu tenho recebido, recebido inclusive informações sobre um detalhe. Eu mesmo senti isso no passado. Os operadores reclamam de falta de novos produtos turísticos para serem mostrados aos turistas que chegam aqui. Além das belezas de sol e mar, mas eles reclamam disso. Qual é o seu ponto de vista sobre essa questão? Eu creio que isso tem que ser renovado. A Disney, digamos assim, que é o grande exemplo a nível mundial do que ela se muda, ela sempre, todo ano, a cada ano, ela se renova com novas atrações, mantém as antigas, melhora as antigas, adapta as antigas, mas lança novos parques, novos temas. E isso é uma prova maior de que a gente tem que também seguir esse modelo. Então a gente está pecando porque não apresenta esses novos produtos. Se você, quem veio aqui a Natal há 15 anos atrás, ou seja, você, pelo contrário, você tem hoje uma genipabu piorada, você tem hoje uma ponta negra piorada, certo? No lugar de evoluirmos, nós decrescemos. E falta inclusive... Com relação a essa oferta. Essa é a que eu digo. Você, quando falta consumidor, você deixa o público privado e deixa de investir. O privado, ele só investe quando ele tem garantia do seu retorno. Até porque, seja hotéis de rede ou não, eles têm que prestar conta, os seus executivos têm que prestar conta daquele investimento, do convencimento de que deve ser feito aquele investimento. Perfeito. Férbio, eu tenho várias perguntas ainda aqui, mas infelizmente o tempo acabou. Eu queria que você bem rapidinho respondesse, pelo menos a uma, que eu preciso fazer. Está muito em voga e está sendo discutido a questão de uma lei que está no Congresso que regulamenta jogos de azar. Rapidinho, porque o tempo já terminou realmente, qual é o seu ponto de vista sobre essa questão? Vai valer a pena ou não? Altamente positivo. Nós só no bingo, bingo, que é uma atividade do jogo, nós perdemos, o país deixa de arrecadar 8,9 bilhões de reais, só na atividade do jogo. Sem falar em cassinos, enfim, certo? Jogo do bicho, regulamentando. Então, você tem um volume de recursos muito grande, maior do que uma CPMF, muito maior do que uma CPMF, e que a ferramenta está aí, é só regulamentar, já existe no país, no mundo todo, e eu sou a favor que esteja isso regulamentado. Só totalmente a favor. Férbio, amigo, agradeço, realmente, você ter aceitado o convite. Ficaram várias perguntas. Esse tema é muito bacana e é vasto, principalmente quando se junta turismo com a hotelaria, que você realmente é um experto nas duas áreas, principalmente nessa última. Le agradeço, renovo, a minha gratidão por você ter aceitado o convite. Nessa entrevista interessante, eu tenho certeza que o telespectador gostou muito de assistir. Eu agradeço o convite também, poder mais uma vez falar para o telespectador sobre esse tema que a gente aprendeu a gostar e a dominar, que é o turismo, a nível, seja ele local, nacional ou internacional e dizer que estou sempre à disposição para novos bate-papos e novas conversas. Perfeito. E a você, meu amigo, minha amiga, obrigado pela sua audiência e a certeza de que no próximo Ponto de Vista traremos outro assunto do seu interesse. Programa Ponto de Vista com Nelson Freire. Oferecimento Sistema Fecomércio RN. Trabalhando para o desenvolvimento do RN. Consórcio Eldorado. Seu sonho sem juros. Ligue 4008-6868. Sterbon. Surpreenda-se. Novos sabores. Muitas delícias. Unifasex. A única universidade do RN com o IGC-4. Incó. Experiência que faz história. Conjol. Preço baixo e o melhor atendimento da cidade. A casa é sua. E Unicred. A maior cooperativa do Rio Grande do Norte.